Falar sobre o Cruzeiro que conseguiu se afundar de vez na zona do rebaixamento durante o fim de semana, derrota pro Curitiba. Quero falar sobre os desdobramentos desse tropeço. Primeiro deles, todo mundo já sabe a demissão do Zé Ricardo. O que eu quero acrescentar é que a dispensa do técnico vai custar o Cruzeiro 360 mil reais. Tava previsto no contrato assinado entre as partes que, em caso de demissão nesse ano, o Cruzeiro seria obrigado a ressarcir o Zé Ricardo em 360 mil. Isso equivale a dois meses de salário do Zé Ricardo. Já havia contado pra vocês lá atrás que o pacote do Zé Ricardo, com o seu auxiliar e com o seu preparador físico, custavam ao Cruzeiro 250 mil reais por mês. 180 mil pro Zé, 70 mil pros outros dois. O Zé Ricardo vai ter direito a esses dois meses ou 360 mil pela dispensa. Se o Cruzeiro tivesse sido rebaixado ou esperado até a virada do ano, não precisaria pagar pela dispensa do Zé. Mas a pergunta que você quer fazer é quem vai ser o técnico do Cruzeiro. Posso garantir que os dois primeiros nomes pensados ainda no domingo pelos dirigentes do Cruzeiro foram Roger Machado e Odair Helman. O problema é que o Roger não costuma aceitar trabalhos em fim de temporada. Ele tem aquela ideia de iniciar o planejamento junto do time no início do ano, praticamente descartado. Odair Helman, outra possibilidade levantada entre dirigentes do Cruzeiro. Odair Helman acaba de se aceitar com o Al-Riade, time da Arábia Saudita. São só três partidas no clube. Equipe faz campanha muito ruim. Nesses três jogos, Odair nem venceu. São duas derrotas e um empate. Mas muito difícil, pra não dizer impossível, conseguir a quebra do contrato lá. Pra que o Odair Helman possa aceitar, diante desse cenário, começa a ficar quente a possibilidade de Vanderlei e Luxemburgo voltar à toca da raposa. Luxemburgo, que nos últimos anos se habituou a assumir clubes brigando contra o rebaixamento. E aí, vocês gostam?